Música Tem um em cima, tem um atrás do skip Olha, tem um na porta do meio, um porta meio colado Tem um Vale, Yago, tamo junto DT1, DT1, DT1 DT1, DT1, DT1 DT1, DT1, DT1 DT1, DT1 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 DT1, DT1 como é que ele mata cara, ele só mata jogando pixel mano, olha esse cara jogando fujado, qual a graça de jogar foi parecido cara isso aqui é do brand, tem capo de 90, capo de 90, capo de 90 qual foi? que jaqueta é essa ai? era uma lojita hein, mano fujado aqui já veio nossas costas um tiro, um tiro aqui comigo, um tiro comigo Luka vou estourar, vou estourar, vou estourar vou tu matou debaixo tu caiu, caiu boa torrelando, torrelando 2 em cima, 2 em cima, 2 em cima miei muito Luka vou chorar o de alta direita caiu pra barrio quer que eu saiba tu? ah tinha um, eu maronei eu sou, eu sou back caralho, sempre precisa DR ele laço cara ele ta mais de gaik na esquerda mano, eu nunca acho dele que ele ta verdade mano, esse cara jogando fujado cara, na moral mano que óbvio que ta dando viado ele ta pelo tiro man voa 2 em esquerda, 2 em esquerda aaa, tu já para trás já para trás boa dt1 voa voa, voa, voa voa, voa, voa voa, voa voa, voa voa, voa voa, voa vai lá salvar, vai lá salvar, vai lá salvar agora ta mek, ta mek porra, ta mek, ta mek tô com 2 a bala que vai ser mexida 2, eu tenho um já pra dropar aqui agora zero, tá, eu tinha no scary, eu tinha no scary penei tudo mano, ele parou ali pra bugar pixel, cara, esse cara jogou no free party, mano tem mais gente comigo otário o cara tava com o pixel direito eita, isso é um pixel, mano mano, é horrível detei, detei, detei detei outra mais um, mais um ficou preso, ficou preso, foda me derrubou quebrei porque infelizmente o sanatipfire é muito adulto e a criançada fica xingando que eles não entendem que é brincadeira que não é então por conta disso aí pro chat cada hora isso é igual na Twitch lá, tá ligado que o chat da Twitch, mano, é perfeito a gente tem que tomar essas medidas aí, perfeito por causa do chat os caras, só tem eu aqui, mano é pouco homem da direita eu tô em salo mano, vamos pular aqui, viado consegue não ai, ganhei um Ué, tem um no gel! Ué, tem um no gel! Um tiro, um tiro, um tiro, Luka! Vira aqui, tem um! Vai lá, um! Não, aqui, vamos matar ele, porra! Tem um quarto, tem um quarto também! Detei um, detei um! Calvando, calvando, calvando! Na pé, na pé, Luka! Ele deu a volta, vai pro outro lado, certeza! Cal, 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 caralho! Gelo do já, do já, do já! Gelo do já! Ele tá ilando, ele tá ilando, ele tá ilando! Colou! Não é caminho não, aquele não, cara! É já, é já, eu acho! Gelo do já! Gelo do já! Sei lá! Ele tá esquerda, ele tá esquerda aqui! Vai trepar, né, Dog? De capa em um aí com vocês! Vai, vai lá! Caralho! Não tem como trocar com ele, Dog! Não tem como! Um quarto, maravilha! First Blood! Cenário! Muito bom, tio! Muito bom, tio! Ah, peguei o exame, Pai Matisse! Agora entendi que dura todo 4 e 4, dog! Mas é o que tá valendo a pena hoje em dia, né, mano? Não adianta! É isso, eu vi de campeonato! Qual que mira é essa, cara? Tá vindo aqui o tiro, traçante? Tu, vai morrer aí, tu! Porre, porre, moleque! Mano, confia na caô! Confia na caô! Recua pra safe, velho! Recua pra safe, recua pra safe! Joga vocês três! Tem um cara solo na safe! Um cara solo na safe! Ai, o Luka já foi nele! O Luka já foi nele! O Luka já foi nele! vamos ver! O Luka já foi nele! Não, eu tava com medo tu aí, cara! Olha! Olha! Caralho, fui lá pro xad nhà e ele quase escutou três caros, tchau! Caralho! Caralho! Mano, esse cara tá alem pra fora aí, cara! Me explica, cara! Que que cê tá alem pra fora aqui, mano? Que que cê viu de baixo? Um cara! Eu amo ximic! Bora direitinho aí né Caíque, vambora, vambora, sem freinho, sem freinho, ai 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 Olha a bague É, é, peida não, bague Vambora porra Tem muita mirinha Não, tem capinha lá Uuuh É um pulinho errado aí, 3k pra tomar Eu comi aqui Caralho, que mentira viado, não vai dar Caíque Nós vamos junto ali, cd nós viado Olha aí tu porra Fica fingindo abrir aingo a vida pra mim vai dar tiro Iuuu, duro, eu queria entender e comer Laranja, laranja, laranja E já tomei cá pra buscar bugando pixel, viado. Sempre vai pra jogar isso aqui não, viado. Ai meu deus do céu. Um modo bugar pixel não é pra mim. Já na cara. Botei. Ah, corre, corre. Ó, o cara fez no jogo tu já. Tô salvando tu. Tem o salvamento? Minuto. Capa nenhum. Tô achando que vai vir em coxa, mas suave. Mano, tem um, tem um esquerda solo. Tem um lobinho esquerda. Eu não confio. Ah, tá. Aqui ele, mano. O cara vai vir em mim, viado. O cara vai vir em mim. Caralho, velho. Esse cara, mano. Eu tenho um. Boa. Dois aqui, dois aqui, Luca. Dois aqui, dois aqui. Confia. Tem dois. O cara me trecou lá de fora, Luca. Davi me salvar. Os cara me trecou lá de fora. Ah, mas um aqui. Caralho. Um aqui, um aqui solo. Aqui solo, viado. Aqui, rusha aqui, caralho. Não salvou. Não salvou. Não salvou daqui. Ruxou costa. Ruxou costa. Caí. Vai salvar agora, eu acho. Vai não, vai não. Salvou não. Boa. 1v1. Tá no gel roxo. Bugando pixel. Gel roxo. Ruxou. Ai, caralho. O que é isso? 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 A DR tá com a coxa de argela. Caralho, morri pra DR ainda, cara. Ele é mágico, porra. Mano, tô com saudade de usar a lost, viado. O ADR tava com a coxa, de outra a gente veio, Luca. E o 2 tá 1v1. 2 não perde! Boa. Tira, 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 tira. Boa, gente. tem que ver o que eu ouvi o melhor atravessou eu acho que é muito ruim viado tem capa mais atrás também matou a dr não caiu tem capa nele está aqui pode morrer também vai morrer também caralho tem capa de capa de capa mano os cara bug a pixel me mata tá aqui tá aqui 4k 4k perdendo acho que vai pulando a direita agora mano esse cara tá sempre aqui bugando pizza deve ser rápido entrei um laço vou pegar a esquerda entrei um laço buguei todo caralho tem capa na dr tem capa na dr cara de lado dele dt1 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 cair ele vai finalizar pulou ai pulou 1 tu 10 e 18 neles espera espera de chegar tu tirou tiro marcado tiro marcado no carreira tirou pulei nele tu pulei nele tu pulei nele tu porra tem o meio tem o meio aqui pulando já vi mano ta foda pulei aqui morri 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 Vai salvar, vai salvar o cara lá ainda Vai salvar o DR Não, não, não Mano, por que que eu não finalizei? Cara, foi o Capiu passando lá E tá o outro bugando o pixel lá já Não tem como, tem dois pra esquerda Eu nem vejo onde ele buga o pixel Ele tá indo pra ele, tá indo pra ele Vamos bugar o pixel Dois capas pra ele, dois capas pra esquerda Dois capas pra esquerda, dois capas pra esquerda Raia, raia, mata os caras Mata, porra Um show meio, um show meio Marquei outro Pega pra esse aqui, pega esse barcado aí Mais um aqui, pega o lobinho, pega o lobinho Não tem mais bala, porra Boa, porra Boa, cara Ai, caralho! Acabou minhas balas todas, mas rajei tudo! Lá eu mudei minha acesa ficou mal ruim Ah, mas é porque é diferente, né? Lá a gente mata a média distância Aqui, porra Ai, se fosse um tempo atrás Mano, essa está muito ruim de exército, não é possível, tô opinando Ó, passando na direita, avançando É o KMD5 que é, viado Ai, papo reto? Não, isso aqui é o Raphs, pô Viu na direita Tem a esquerda Tem a esquerda Mano, esse cara vai me matar, viado Já até vi, esse cara vai jogar aqui Passa o tigelo pra você, relaxe Tigelo? Ó, tem dois, passou pra aí, passou pra aí Dois, passou dois pra aí, pra direita Os caras vão jogar aqui em mim, é isso mesmo Essa roupa tá insana, é louco 67 e um Mano, tá os três ali, cara Três na boca marcada Três na boca marcada Mano, acho que eu vi um na direita, batido Tem, tem, tá voltando, tá voltando Tô tentando marcar ele Marquei Voltou Tô pro lado da esquerda Passou pro outro, tomou tira Ele não tem gel, ele não tem gel Confira, ele não tem gel 67 e 90 até o tiro Esse aí tá morto, esse aí tá morto Marca eles, cara Comigo um, deitei um Boa Ah, fora de baixo, cara De baixo Luca clicou mano Tem dois aqui, tem dois aqui, tem dois comigo Ai caralho, mano Um comi 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 O que está acontecendo? Preciso jogar um treinamento. Vou jogar amarelo aqui, vou jogar amarelo. Tem dois virando em mim, cara. Vocês são dois demais. Vocês são dois demais. Estou rolando. Estou deixando a miada. Carguei, cabra. Estou deixando a dele. Vigilo, vigilo. Estou rolando já também. Você tem ele? Cadê o teu capo? Não aventa, não aventa, não aventa na peita dele. Vai cair não, Doug? A gente deu. É o que é esse aqui tu? MD1? MD5? MD3500. E a outra foi o que? A bola também deu, cara. Caralho, cara. Me matou ainda, cara. Vamos rir para esses caras. Zona, nada. Mas a bola é doida, cara. Tate dois ali com tudo. Dá até a hora entregar de lado. Certo. Não entregar. Tá na esquina lá embaixo, Luca. Ah não, tá no meio, 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 meio. Cara, tem aquele para... para bugar pixel. Olha, cara, sabia... Sabia, Luca, que você foi aí na viagem. Aqui, mano. Aqui, é só jogar no cara. Vamos ver o que é esquerdo. Acertou. Passou dois, mano. Passou o caselo pra casa de badeira, viu? Não sei. Pode ser em mim. Pode ser em mim, pode ser em mim. Recua, 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 recua. Não tem como recua, não tem como recua. Não tinha, não tinha como. Ah, o Adrien ficou no analógico. Girando no analógico. Aí eu fiquei de coquinho e ele me deu um capa, de coquinho. Tem o caselo ainda, eu acho, viado. Tem não, ele passou. Deixei na miadão, viado. Marcado. Deu um capa nenhum. Deu um. Deu um capa, né? Deu dois capas, né? Deu, dois capas. Deu também, Luca. Viçador, me tranquei, me tranquei. Tem, 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 tem! Tem, tem. Caralho, ameiro, grudou no pé dele. E aí Caralho, tem mais um aqui, Luka Corre lá, Luka Corre lá, corre lá Ó, derra aqui, derra aqui, Luka Cuidado Calma, calma, ok E aí tem outro E aí tem outro E aí tem outro Me come, Luka Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ele tá salvando, só um pelo outro lado Caralho, não pegou Um tiro, um tiro os dois, um tiro os dois Um tiro outro também, um tiro outro também Vou fazer a mira, clica, 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 clica Não tem gel, né Só mais que tu, velho, até um tiro Que psycho Dá pra voltar, dá pra voltar em mim Dá pra voltar em mim Já era Ele tá lá, ele tá lá no lugar que tu tava Não faz isso Caralho, Luka Tem kit, não? Não Deve ter kit Nesse loot do meio Tinha loot no meio, viado Ué, essa Eu já sei que não Eu achei que ia ser aqueles sites, tá? Mas... Mano, a derra tá no meio aí Ah, mano, ele tava só esperando Sabia, viado Direita, direita, base nossa Direita, base nossa Direita, base nossa Mano, joga meio rápido, viado Tem um base nossa Dois bases nossas Dois bases nossas Dois bases nossas Três, três aí Caralho, viado Caralho, viado Caralho, viado Caralho, viado Já que eu já sabia que ia vir Só que eu fui burro, né, mano? Não fiz gel Ah, eu tô não sei ficar pra essa porra, mano Morri meio, viado Viado, derra, filha da puta Detei um, detei um, detei um, viado Detei um, tu Boa Um indo atrás, tu Um indo, salvando, salvando Ah, tá indo De uma volta Salvando, salvando, salvando De lado pra tu Ruxou, ruxou, ruxou É um miadão, não é miada, tu Se tu pular aqui, eu sou do lado, eu não preciso Rilou, rilou um, rilou um Atrás de azul, tu Caralho, salvando todo mundo, viado Caralho, salvando todo mundo, viado Boa Tava no meio do bagulho Finaliza, finaliza Finaliza, que eu consegui ter Não sei, meu Deus Caique do céu Meu Deus, cara Que ícone doente Irmão, volta mais, dei o bom, tá? Dei o bom, perdemos Deitei três e perdemos Eu deitei um também Tá jogando no Caique aí Joga ali logo, Luke Ajuda, porra Mais um Mais um, mais um, mais um Chegando aí Ai, tem um esquerda Ah, foda Caralho, esse cara é retardado Ele não tem amor na vida, não Trapapo reto Que cara freio, mano Tem hora esquerda na full Esquerda na full Ok, mas era esquerda Deve ser triste essa vida dele Mano, dá pra nós dar um ataque soviético aqui, viado Mano, dá pra nós dar um ataque soviético aqui, viado Mano, dá pra nós dar um ataque soviético aqui, viado 10 direita, 10 direita 10 direita Calma que eu tô mandando Boa, boa, boa Mano, caiu Olha isso, cara Só morro assim, mano Um escada em cima, mano Luka vai me salvar Dá couve, dá couve, dá couve Em cima, em cima, em cima Caralho, Luka trecou, né? Luka, não tem o gel Olha Cara, eu dei isso, eu dei isso Estoura, estoura que eu vou fazer o gel Para, que round também, porra Pode ir, pode ir, esse cara Olha, gel Coração gelado Já deixei igual E o parceiro Ele é muito bom Para de brincadeirinha Morremos Morremos não, tudo Salva, porra Salva, cara Salva, cara Só salva, por favor Eu ia me abandonar Já já nem entra Ai, meu Deus Tá, amor Já tampou a lá, burra Ai Não vai vir de esquerda Não vai vir de esquerda Não vai vir de esquerda Ai, tampou Mas eu ia tomando terra Eu ia morrer Caralho, moleque Eu levei capa da ONU aqui Esse moleque aí Eu clipei isso aqui Não tinha uma barra Ai, tu Dei um tiro Tiro, tiro Caralho, moleque Que tiro Vai vir em costa aí Vamos jogar aqui, tu Calma, calma Seguindo tá aí Vem drogar de novo Caralho, tu Ele não tava tiro, vem! Ai, me troquei! Vou morrer! Vou morrer! Eu não acredito, cara! Eu não acredito, cara! Eu achei que era 2, tu! Ah, não! Ele bate fora mesmo! Que é a porta, que é a porta, que é a porta! Eu tô aqui pulando ele, pô! Caralho, o Luka até bugou! Vamos no lugar da Azul pra ter ideia! Rila, 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 rila! Cabo! Fui lá por causa que queria te salvar! Pra meter dessa lixão! Deixei um tiro! Um tiro esquerdo! Passando a direita! Calma calma, tem que ter caminhão! Mano, eu vi os caras... Eu vi caras pra caralho pra direita! Tem zelo! Ficar no zelo dele! Feito! Ó, tem uma na árvore na esquerda! Cuidado! Árvore esquerda! Árvore esquerda! Não dá pra acertar o pé dele mais não, velho! Agora dá! Arquei! Tá tirando o pé, porra! Pula! Muito miado, tu! Tem que passar! Estar no zelo dele, porra! Só marquei! Tem, 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 tem! Tem que morrer junto comigo! Passou meio! Ah, mano! Taqueijo, cara! Tem nem animação! Que porra é essa, cara? Fiz igual o Brands, quando a gente matou ele, Caíque! Puxa o área! Vamo, moleque! Vamo, moleque! Não, salvou, salvou, viada! Tá meio cansadinha, cansadinha! Não, tá matando no campo! E porra! 4v4, tô ligando mais não, velho! Não sei da sua posição! Ai, cara! Esses caras, mano! É muito difícil de 4v4! Puxando aqui! Muit, 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 muit! Tem piscina! Tem uma piscina ainda! Tem uma piscina, bebê! Tem dois aí, dupla! Três! Já três aqui! Ficou! Passou, voltou! Tira de furar no chão, velho! Tira de furar no chão! Passando! Tira de piscina! Um tiro, piscina! Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro! Vem cá, apareça aqui! Ele é muito bom no GANU PIXEL! Luca, vai tomando o GANU direito aqui, Luca! Ele é muito pico! Esse moleque é muito bom! Meu Deus, meu Deus! Ele é muito bom, mano! Esse cara aqui, velho! Tô nerfado hoje, troca! Porra, mano! Tava maçando, velho! Aquele fim pra tirar, beca! O que, velho? Tava na esquerda, porra! Ele já vem bugando o PIXO, galera! Esse qualquer... Tô nem enviando ele, ganho! Tô nem enviando ele! Tô nem enviando ele! Ó, já joga pro meu cobre aí! Tô no meio! Sabe, pra esquerda vai ser meio complicado! Tá, o senhor não cria! Tá, o senhor não cria! Tá, o senhor não cria! O Cazelli tem ainda ou não, né? Tem! O Cazelli! Já vi! Já vi! Já vi! Tem mesmo! o cara é a fera é a fera do bicho é o t9 é o mini t9 aqui ó a esquerda a esquerda a resposta a costa aqui já vem jogar com a costa aqui jogando com a costa DT1, 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 pega ele, vou lá. Mais um, mais um comigo, mais um comigo. Muito peito nele. Vai trebalar à direita, trebalar à direita rápido, mano. Vai por baixo, vai por baixo, vai por baixo. Fijão escada. Fijão aqui, vai, vai, vai. DT1, 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 tá salvando. DT1, 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 tá salvando. Cai, Luca, faz gel, faz gel, faz gel, não tem gel. Salvo ainda não, vamos, vamos, vamos. Salvo agora, porra. Tô contigo, tu. Oxi, caralho. Estoura, estoura, estou gel por tudo, estou. Ah, direita, direita, mano. Olha esse cara, que que ele tá fazendo ali, mano. Talk se vai bem perto, vai dar não, vai dar não. Boa, agora dá pra salvar, hein. Meu pé, meu pé é outro, meu pé é outro, viada. Ai, o cara que tomou a olhada. Vai pular a DR agora, ó. Caralho, meu Deus, eu caí. Tem o esquerdo lá, o cara da amarela. O cara daí agora vai freio, eu acho. Muita coisa. Caralho, é isso, meu Deus. A jadinha, a turma tem. Muito perto, muito perto nele, eu... Ok, tu vem cá, Luca. Dele dei tu, dele dei. Turalizei. Marquei os da esquerda. Tem uma DR aqui dentro, viada. Cadê a DR? Comigo, comigo. Me atou, dei quatro peitos nele. Não entrega, não entrega. Aí entra, finalizar, entra, finalizar. Pega a bolada, Luca. Caralho, Luca, não tem medo. Time é um cara que tomou tanto em dois. Boa, porra. Que loucura, dog. Mais ou mais, eu só. Que loucura, mano. Luca, 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 eu vi merda, tá? Ali eu ia ver, tava vendo a merda acontecer. Tu veio segurando o dedo, ele ia sair igual uma lombriga. Voltou te peitando, eu falei, vai dar merda. Que Deus.